Então, pessoal, agora nós vamos começar a finalizar aqui o chão da banheira, né? O chão da banheira, nós vamos começar daqui, vamos seguindo ela por aqui, ó, seguindo ela por aqui, aí vai subir e terminar nessa carreira, né? Porque ela vem aqui, ó, se nós der uma sorte dela pegar ela inteira, nós já fecha aqui em cima, entendeu? Se tiver que dar recorte, o que que acontece? Aí nós vamos tentar pegar ela, vir com que ela encaixe aqui, certo? Que não sobre muito. Aí eu vou passar essas duas carreiras agora, as duas de cima aqui, ó, e vou deixar essa pequena de baixo. Aí o que que acontece? Ela chegando aqui, eu vou vir com a carreira daqui e vou emendar com essa. Aqui é a caixa de vazão, que é, tá vendo? Lá dentro tem um, ó, adaptado um ralinho de chuveiro, que eu coloquei. Aqui tem uma rosca nesse tampão aqui, ó, tá vendo? Que ele também é adaptado pra poder receber essa peça, ó, né, que você pode comprar no depósito. Esse aqui também tem no depósito, você pode comprar o que ele tem, ele vem com a rosca aqui, ó. E aí ele é rosqueado aqui, ó. Tá vendo? Ó. Né? Você coloca ela aqui. Você tem que tentar te deixar o mais baixo possível do piso. Vamos supor, se ele tá pedindo aqui, ó, ficou aqui um meio. Eu vou, eu vou ainda tirar uma talisca aqui, que é pra ele abaixar mais. Eu tenho, tenho esse, coisa de tirar essa talisca de cima aqui, que aí ele abaixa mais. Ele vai, né, vai chegar quase aqui, ó, nessa faixinha. Aí quando eu vir com o piso aqui, ó, quando eu vir com o piso, ele vai ficar abaixo do piso um pouquinho. Aí eu pego, só pego uns quatro quadradinhos desse, faço uma caída pra cá, uma caída aqui, nos quatro cantos. A água já tá caída pra cá, ela vai descer aqui e não vai parar água em lugar nenhum. Então, aqui já tá certo. A caída de lá pra cá tem uns três centímetros, né, que é uma caída boa. Aqui tem caída pra cá, aqui tem caída pra cá e aqui tem caída pra cá. Então, quer dizer, a água vai ficar parada só aqui nesse meio. Nesse meio ela já vai descer direto, não vai parar água nenhuma. E quando você soltar a água da coisa aqui, é só você fazer assim, ó. Você chega, tá fechado, ó, abriu, a água desce, entendeu? É isso aí. E o restante é isso, ó, tá vendo? Já tá, a banheira já tá quase pronta, só falta fazer o piso. Vou fazer o piso agora, já deu esse acabamento aí, pronto. Tá ainda, essas pecinhas, elas vivem mudando de posição, mas você vem e vai ajustando, enquanto tá úmido. E é isso aí, pessoal, ó, aí, tá vendo? Já tá saindo a banheira, banheira de ovenaria, ó, tá vendo? E esse serviço é fácil, você mesmo pode fazer em casa. Ah, eu quero fazer uma banheira, tá? Você vai ter que comprar uns 20 tijolinhos, tijolinho baiano. Você vai fazer um reboco diferenciado, né, na parede que vai receber. Se você já tiver o seu banheiro rebocado, você pode comprar uma massa especial e passar por cima e depois revestir de novo, que dá certo também, né, que ela não passa infiltração. Então, é isso aí. E esse canto aqui eu obtei por deixar esse grau aqui, ó, que é pra poder encostar as costas. Pra as costas ficarem um pouco inclinadas com a cabeça, né. E a pessoa vai encostar ali e vai ficar bem acomodada, ó, tá vendo? E de restante é isso aí, o banheiro já tá quase pronto, quase finalizado. Isso aqui eu tiro o meio-dia de serviço, eu tiro esse pedaço aqui, ó. Já faço o piso de manhã e à tarde eu venho colocando o revestimento. E aí termino de fazer essas faixas e pronto. Certo? É isso aí, pessoal. O passo a passo do serviço é esse. Agora, tem que ter um pouco de paciência, porque isso aqui não é serviço de fazer correndo, né. Não é serviço de fazer correndo, não é serviço de ter pressa. Ó, tá vendo? Tá saindo. O serviço tá saindo. Depois tem que rejuntar tudo. Eu, no meu pensar aqui tá ficando bom. Bom, o serviço é esse. O custo é barato. Mão de obra é você mesmo que faz, então... Boa sorte aí, pessoal. Quem quiser acompanhar meu canal aí, ó, acessa, dá uma curtida. Que ainda tem mais serviço. Eu vou fazer serviço de... De mosaico ali na escada e no... Na varanda. E aí vocês vão acompanhando. Pra acompanhar, vocês têm que dar um joinha. E vai lá, seguir. Você começa a seguir o canal, toda vez que eu publicar um vídeo, você vai ficar sabendo. Porque vai chegar lá pra você a notícia, a notificação, que eu tenho um vídeo novo. Então, é isso aí. E aí E aí Obrigado.